Temma Kahn Não vai estar funcionando? Oh, não, tá não Tô triste, mas não tá funcionando, velho Suplementos Blaster of Hosts New Conquest Eu vou pegar os robes Por que eu vou fazer um? Esse tá bom, né? É, o mod dos ZP links agora não precisa mais, não Próximo warrior Pô, pra quantos bichos subiu minha manutenção? Porque eu tava com a renda positiva, velho Pelo rosto Que porra de bicho é esse? É um sapo de cagão Fulgurislim, slow to my command Tem tanta facção morta já, velho Tem tanta facção morta já, velho Nem comecei a campanha Caiu na bait? Aqui é só solteador, vai ser mais fácil que X-Level Atenção morta Atenção morta Para mim Atenção morta Atenção morta Tem tanta facção Desenção morta Tem tanta facção Sim, eu sinto o poder Ative as defasadoras Dependida Além de minha rosa Traga pastão Irmãs, sutilhe aqui, nos olhos e olhos. Portador, bastante proteção. Sem dúvidas é o Marco do Artifício Evo. Ficou a armadura mais 20. Ok. E vamos de renda, que eu tô falindo. Mestre das hostes, à medida que Tamurkan comanda um exército devastador de mortais e demônios corrompidos, forças de mentalidade semelhante atraídas pela destruição se unem para formar uma grandiosa armada. Perdição da perda de vigor, menos 25% para exércitos na província e manutenção menos 25% para todas as unidades dos exércitos da província. Forte isso aí, tá? Bem forte. Massa corporal, uma figura enorme e poderosa, cais que domina seus inimigos, impassível diante de cada ataque, vira mais 10% e o volume da unidade mais 10%. Ah, relações com Norska... É, pode ser útil. Direto dos pântanos. Os amigos de Ketsaki e Fyndiraki são amigos de todos os fímeres de coisas ainda mais sujas que vivem nas cavernas e pântanos. Longe dos curiosos olhos humanos. Relação diplomática é mais 20% com Norska e controle mais 5% na província local. E aí, João, boa noite. Eu sou o Ketsaki. Eu sou o Ketsaki. O Ketsaki chama para o povo. Tá bom... O que é o Ketsaki? Eu estou com uma dessas aqui rolando já, estou com uma dessas aqui, essa aqui eu não tenho nenhuma ainda Mas como a facção dele é mais focada em humanos, quer dizer, não demoníacos, eu vou fazer outras aqui Abundância visceral, custo de magia reduzido O que mudou aqui? Vai pegar Guerreiro Femir, o que eu tenho que fazer para você me gostar? Derrotar Elfos Nobres, Elfos Negros, Elfos da Floresta em Batalha Pô, tá fácil, hein? E para melhorar mais ainda você permanece igual, né? É Parece que com ele é bom ter outro exército junto, tipo uma horda A ideia é tipo isso mesmo, andar todo mundo junto em um ataque massivo Até eu já entendi pelo menos Tchau 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 O seu corpo, por muito que fato, não tinha como manter a poesão, e o demônio se desfez em uma poça de gosma fedorenta. Houve-se uma risadinha ao longe e os fluidos biliosos subitamente se reformam, mais resistentes do que nunca. Peguei um peixe lento. Os velhos resistem, mas o meu host não pode ser parado. Agora é o meu peixe, e eu vou pegar o que é meu. Conforme suas forças decadentes escorrem e respingam pelo campo aparentemente sem ter trabalho, o rascal de gosma putrefata de Tamurkan contamina a exuberante flora que restou, agradando muito o pai de todos. Agora, Tamurkan foca na grande cidade imperial de Nun, que é sua dádiva para Nurgle, e representa um passo crucial em sua terrível jornada rumo à demorescência. Contudo, essa não será uma tarefa fácil, pois a guarnição em Nun está preparada para a iminente avasão. Desde os melhores guerreiros do Império até os simples cidadãos, todos estão prontos para sacrificar suas vidas. Na verdade, para sacrificar suas próprias almas em defesa da pátria. Em meio a uma névoa de pólvora negra e fumaça de artilharia. Tamurkan zomba de tal resistência fútil, pois todos serão esmagados diante dele. E a cidade abrirá os braços para seu novo infeste do patrônio em breve. Coleta de espécimes. Não há palavras para descrever a substância nauseabunda que escorre dos poros de um hospedeiro da febre sangrenta. Mas o próprio Nurgle gosta de chamá-la de Mel Escarlate. Lembre-se dos recrutos mais um, boro de vestido mais dez, para cavalaria, carruagem e bestas de guerra. Vamos agora de... Aqui, aumentar a massa da cavalaria. Peraí, meu vôo muito abaixo. Mas né, como eu sou um cara bem crítico de jogo... Eu quero ver como é que dá essa batalha de busca aí, velho. Se eles aprenderam como faz. Vamos ver... Vamos ver... O que é esse cara aqui, velho? Mestre Engenheiro... Vamos ver qual é que é. Mestre Engenheiro... Mestre Engenheiro... Ninguém nos espera! Uma vez que os correntes escorremam no rio, são mortos. Nós vamos marchar por eles contra a cidade pequena. Primeiro, vamos pulverar para a cidade. Primeiro, vamos pulverar para a cidade. Primeiro, vamos pulverar para a cidade. Depois, vamos ter a escolha de cruzar. Vamos lá. Vamos lá. Estou abrindo a sua vontade. Vem para a cidade e sua vaga! Estou seguro que o Gerson está aqui para uma audiência que vai ser um grande movimento. O meu grande conquistador está finalmente atingido. Não vou deixar o seu poder. Diga-lhe-lhe o meu caminho para o demonírio. O que é que você não está matando? Muito bom. Mas a questão do áudio ainda é um problema para mim. Porque o áudio tinha que sair da câmera para você ouvir ele falando do áudio. O áudio está saindo dele lá atrás. E fora isso, muito bom. E até surpreso. Deixa eu ver o meu bebezinho aqui. Olha só, passou do nariz. Beleza, mano. O cara já tem um verde. Pegue tudo, incluindo essas luzes. Esse meu dobro. Muito bom. Como você está indo no final? COMPANIA Os Cintos. Explore os seus. Apenas! 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 Eu quero tirar a luta sobre o Tatiã De fato você tem muita artilharia aí Eu vou soltar um brinquedinho aqui A luta sobre a luta O que você acha que está fazendo? A luta sobre a luta Eu acho que está fazendo um brinquedinho aqui Para os trunos escuros Vámonos! Vámonos, norte-men! Vámonos! 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 A CIDADE NO VEMOS! A CIDADE NO BRULE! A CIDADE NO BRULE! A CIDADE NO BRULE! Um novo Locus! A CIDADE NO BRULE! A CIDADE NO BRULE! A CIDADE NO BRULE! A CIDADE NO BRULE! INCRISERATE THEM! WHERE CHAOS COMANDS! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! O ciclo continua! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Os deuses são os melhores! ARXG! Esse cara tá me olhando na muralha aqui? Você pica? Bom, tá. Mas a animação foi legal ver o cara na muralha, tipo, gente, quanta gente, porra que eu me viro aqui! Dead gums! Criado! Liota! Cleave e contaminate! Fornugal! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Amor, Amor! Amor, Amor! Seifonago! Amor! Seeking victim! Amor, Amor! Amor! 衝,"GP,"SKf!" Amor, Amor! Amor, Amor! Sankt that's going to be here. I can't do that because he has a head . . . O que é isso? Nós olhamos a hemisféria se união, nós estamos olhando para trazermos esforços O problema é do lado errado, sabe? A mágica steve! Son de Argon! Shalia, pute- Nós somos a plague! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse aqui! O que é isso? 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 Vamos lá, rapazes! Vamos lá! Aqui vamos! Traga-me, Tomatron! Traga-me, Desolation! Tem coisa linda, ele tá na dúvida Por que isso tá indo? Mas por que isso tá indo? Mas por que isso tá indo? O que eu sei é que é melhor eu vou começar a buscar o recurso, porque eu acho que é melhor você virar. E o que vocês vão fazer? E nós somos os homens! A Hora surge! Nós! Cleven contaminamos! E vamos em fúria! Nós vamos em fúria! Tem-a que fazer um servador, sem que não tem o que isso. O que você falou? Marios of Nerva! Darkness calls! Tomocon expects devastation! Tomocon! Buy my savage spirit! Silphs have revealed! Seas of Blood! The God of War! Blood of our lands! Fear of Warfare! War! Yes! Summings duty! Strike of the Earth armor! oàsof o inclab t nu O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 APÓS UM BRUTAL MASSACRE DAS SEUS SELEMENDOAS Com grande parte da sua tribo a devorada por um grande réptil alado chamado Scrawlain enlouquecido e corrompido pelos ventos da magia Monge Howley dada sozinho em sua busca por vingança e com a vingança violento em seu coração sua poderosa forma percorre a terra jurando nunca descansar até que o semo de seu grupo seja finalmente vingada Ok O lobo paciente não tentou atacar mas não faz somente quando suas mandíbulas podem se fechar como um vício em volta do pescoço da vítima a gente vai ter espreitado durante a emboscada para todas as unidades do exército se as vezes o sucesso de emboscada mais 10% para o exército e se defender também o treinamento que é importante eu normalmente pego ataques vorais mas como a gente está jogando um dergo eu acho que vou de carne distorcida o couro cru e corrompido de um scalpel lobo cheio da cicatriz de suas muitas transformações para uma caramba perpetuadora quase como uma armadura meus aliados em volta vão ganhar 23 de armadura depois esse daqui carne destruidora a carne do transborda foi marcada com os símbolos dos deuses do escuro concedendo a proteção arcana extra a suas devastadas formas físicas habilidade passiva é carne destruidora agora além de armadura mais 23 a gente ganha 10% de resistência a projétil esse cara aqui eu vou mandar para outro exército porque aqui não vai ter ogro para esse lado vou ter que passar para aqui para frente a ogro eu tenho 20 mil de dinheiro para gastar mas não tenho com o que gastar então é um pouquinho dificil do que gastar então é um pouquinho de 300 eu tenho que passar mas não tem que passar agora eu tenho um lugar eu tenho que passar o que eu tenho que passar ele é um lugar E vai que eu ganho mais cashback da DLC ainda, porque a DLC está caríssima, aproveitar, não sei se eu posso falar aproveitar o hype, porque eu acho que não tem hype, já que não é early access, não, lobisomem é lendário, mano. Lagarta, troca a gente, uma rabina expulsa os contadores, a vista ao cadargo a um colume de um Steguardonte antigo, Colossal, a presença do grande lagarta aqui é um mistério, o dependente disso será uma oferenda gloriosa ao amor de Nergo. Vou pegar o encheio de larvas. O vasto catáver pode ser um terreno fértil para insetos que proliferam pragas. As larvas imundas engordarão graças a carne e sua decomposição disponível. E quando atingirem a idade adulta, infetarão, como está escrito ali, com o continente. Continente com cruz. Retire os defesos. Eu, Tavacard, leado-te. Um lugar para o Fox e o Conquest. Desenvolvimento para todos! Magatlord! Vem com dificuldade! Muitos... O sapo é brabo, mano. Pessoal, esse cargote tá mega agressivo aqui pra cima, hein? Não sei bem o porquê, mas... ok. Pessoal chegava no lendário ali que ele resolveu nos jogar de vez. Pessoal chegava no lendário ali que ele resolveu nos jogar de vez. Nurgle é mais paciente do que eu. Não sei onde tá esse esquema, acho que é aqui em Karagdun. Sente a pressão. Indomável. Com o corpo, há muito tempo desprovidos de sensações, Kais que é extremamente difícil de derrubar. Quanto de matá-lo de uma vez por todas. Agora a gente tem recém-estadano 20% quanto a nossa vida estiver superior a 75% e a gente tem também labalável com ele. Pode mandar, mano. Normal, herói, senhor. Pode mandar, mano. 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 Eu sou ascendente! Pesquisar tecnologia também conta como... Fidelidade... Não tinha visto. Realizando saques também. Bacana, bacana. Ele deve ter modificado a IA dele. Será que estão usando alguma IA de fato? Duvido muito. Pesquisar tecnologia também. Não tem visto. Não tem visto. Não tem visto. Uma vez que meu hoste te derrubar, eu posso samplir sua pele. melhor. Achei que era R$ 20.000 Você é o prêmio? Devote-se exército que leve Katai do Império para ganhar 500 infecções. Isso é fácil. Deixa eu ver aqui se o mod de povoado pequeno está funcionando. Ah, não está. Talvez eu esqueci de marcar também. É uma possibilidade. Pegue a cidade! O estandarte do avassalador é assim chamado, pois aqueles que podem sempre ser os mais hábitos para cruzar o campo de batalha e investir contra o inimigo. Bonus investido mais 25, bonus investido mais 7%. Os anjos da decomposição, cabeças da morte e das moscas empesteadas. Essas monstrosidades voadoras de grotescos disseminam a palavra decadência através de aglomerados mortais e estilhaços doentes, causando as mais horríveis doenças. NARGORN'S CHAMPION! Seis Armas mágicas! Antes de rastrear e rodar, desce! Algumas organisas têm capacidade de armazenar os ventes da magia para uso futuro, proporcionando maior poder mágico em momentos decisivos. Comandante! Impossível! Mais doenças! Mais força! Líder da defesa! Vou pegar mais um desse... Agora sim, tá funcionando! Aí sim, garotinha! Agora a gameplay é outra! Ah, você pode pular o ciclo gastando infecção! Interessante! Líder da defesa! Líder da defesa! Desenvolvido! Líder da defesa! Senhoras de generis tem quais montarias? Deixa eu ver... Corcel, Carruagem e Fera da Podridão Esse aqui pelo menos O Feiticeiro acho que tem altar Corcel provavelmente Líder da defesa! Certo! Na minha humilde opinião, eu acho que os heróis lendários podiam ser o Sr. Gessner, você tá vendo? Acho que ficaria bem mais legal. Onde quer que você vá, parece que Kaiske fingirá que segue de perto, desesperado para se tornar o seu braço direito, tentando infiltrar seus confidenciais. O Kaiske deixa clara sua opinião sobre Kaiske, o contaminado, um todo. Segundo o Kaiske, que ele considera excessivamente protetor e de mente estreita e demais para ser digno de sua confiança. Talvez ele tenha um ponto ou suas palavras são tão vazias quanto a bajulação desesperada que ele oferece. Vou apoiar o Kaiske porque o Kaiske é conseguindo ganhar rapidinho. Girinos vorazes A maioria dos putrefágicos recém-nascidos acabam estouradas e bebidas por empesteados. Mais ou mais os mais rápidos e famintos sobrevivem para se tornarem pesadelos maravilhosos. Mais 20% de massa e mais 500% de investida para cavalaria, carruagem e férias de guerra terrestres. O Kaiske vai enfrentar ele agora. Uma seita na pele das bolsas. Só que eles não mexeram em nada, né, das seitas. O Kaiske permanece a mesma coisa. Basta aqui de ganhar infecção por turno quando John ser presente e sem de renda. Hospício da sede da peixe. As vítimas mais ricas podem acabar parando em hospícios. Sob a falsa tutela de Shaila ou outro deus, só vou se dar conta da verdade quando for tarde demais. A pele da morta. Infecta! Além da minha vantagem. Traga pestilência! Sete aqui, em olhos e perigos. Cabeça! Eu vou fazer uma construção no Vorão porque eu não tenho nenhum negócio. Vou pegar esses poros aqui então. A roda é sempre boa. 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 Eu queria muito ir para a direção do Império. Mas... Eu não quero ajudar. Eu estou com dificuldade para encrutar. Então é que eu estou com dificuldade para encrutar por enquanto. É só perder o exército lá do Império. Eu não tenho de onde puxar depois. Eu não tenho de onde puxar. 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 Eu tenho de onde puxar. Eu não posso desligar nossas amigas. Fale sobre os seus rancos! Você não pode desligar nossas amigas! Eletra-me! Ele está chegando o rapazinho. Sou-te-o de Nergan. Mais mãos para o campo da batalha. Meu Deus, o ascendente, prevale o mundo. Líder da batalha. Há muito a fazer. O marcha da filha. Pelo menos era para estar usando. Achei que se ia equipar sozinho. Para o ciclo de vida e morte, nós devemos matá-los. As lindades lindades tem skill diferente das versões normais. Não tem versão normal deles, mano. Só tenho eles. A única versão normal que eu tenho jogando de Nergo é o Sectário e o Enfesteado. Há um antioxidante. Diferente das versões normais e de outros facções sim Tem uma linha de habilidades única Abundância monstruosa Boa de se rompe e feridas escorrem Elasões sangue, esposas e sufocam Moscas picam que a poderosa espalhe Dê-los inclusive mais 1 para unidades de plantaria Velocidade mais 10% para plantaria A coroa de Nemesis Visões do Império O artefato antigo e poderoso conhecido como A coroa de Nemesis Sua para você de algum lugar do Império Prometendo imenso poder que ela seja colocada sob sua tutela Visões imundam sua mente Revelando a vislumbre da localização dela A coroa se encontra com a próxima Vasta floresta do Império Use qualquer um dos seus personagens para buscar a coroa de Nemesis Com base na dica acima Fazendo o personagem Fazendo o personagem Enquanto iniciar um turno na província correta Aduminará a localização do sinalizador da coroa do Nemesis Incensário de Esporos Sob seno incensário de imponentes maculadas Emite nuvens sinistres de esporos letais Que flagelam e cobrem a visão de possíveis agressores Defesa perpa-corpo mais 10% Resistência projeta mais 10% Grande imagem do desespero Com todos os equipos dos dois Dofano estandarte Vem em seus medos Presente para ver o fato de não ter sido excluído Só formar malo severo A força de vontade Tira até de tolerância que os inimigos encontram Devemos Eu sinto o poder Fazendo o direito Não vai Coisa Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Agora que eu estou com o dinheiro Aqui em Zambajin, não precisa de quantos? Cara, 400 Porra O cavalo vai ter que esperar Vou fazer outra desse daqui Vou pegar escolhidos Eu acho que pode ser fora de Joaquin Ronde também Do lado de Midland Tão pequenos espéciens O trânsito não endereço Aqui vamos aqui agora Relações plomáticas dos guerreiros do caos Estou mais do caos, mais do caos, blá, blá, blá Pode ser Muita ainda as bênçãos do Nurgle Eu queimando se pegar na cidade vamos lá Daniel Tchau, tchau.